Chegamos aí no pesquero drag, depois de seis meses e pouco aí ó, sem vim aqui. O Diogão tá ali na frente ali ó, vamos ver que a gente tira aí, vamos ver que a gente mostra pra vocês, beleza, dia amanhecendo aí ó, vamos atrás dos brutos. É nóis galera, aquele abraço do Lotri, bora atrás dos brutos hein, vamos ver se nós tira alguma coisa pra vocês aí ó, seis meses sem vim, mas bora trabalhar. Diogão, bora atrás dos brutos hein. E aí galera ó, de nublado, frio pra caramba, ventando, mas nóis tá aqui na luta, vamos ver se nóis pega um baguá pra vocês verem aí, não vai ser fácil não, tamo aí. Ó o Veneza lá ó, deu um vídeo. E o Diogão lá na outra lá. E aí galera ó, nóis trouxe salsicha, nóis trouxe pão, miçangas, anteninha, robotex, mas vai ver que um quito vai pegar um peixinho aí, não vai ser fácil não, pode desistir, se fosse fácil não teria graça hein, vamos lá. Aí galera, explodiu papai, explodiu na boiapão hein, vamos ver se nóis tira o bichão aí. Explodiu bonito, no pãozinho. Ó, o homem lindo. P1 P1 com P1 tá Com qu studies P1 com Essa E aí galera, ó, o Diogão aqui, ó, tá com canal também no YouTube aí, ó, chega lá no canal dele lá, Borim Pesca, se inscreve lá, deixa o like, é só monstro, só panela, é nóis rapaziada. Você viu que ele refugou umas partes e veio no meu, o seu ficou quietinho, né, o seu foi uma vez só, o seu tinha acabado de bater no seu, tá de costa, e puta, no meu não bateu nenhum, não, mas eu sabia que ele ia pegar no seu, porque a hora que ele achasse ali, ó, eu joguei no esquema da linha de espiar, tá? E aí, até assortar um pouquinho a frição aqui, certeza que algum passador já tá trincado aqui, tirar com calma, né? É ele, até assortar um pouquinho a frição aqui, ó, brancão ainda, nossa senhora! Tá lá galera, ó, nossa Renan, panela galera, olha, seis meses e pouco, sem vinho aqui, ó, pescando drag. E aí, ó, vamos ver o chão, conseguimos vingar a panela, hein, seis meses e pouco sem vinho aqui, ó, ave maria, deixa aquele like pra nós, pessoal aí, ó, Se inscreve no canal, se não for inscrito, compartilha com os amigos aí, ó, e dá uma força pro nosso companheiro aí. Balança sem pilha, balança sem pilha, em casa, porque a pilha não funcionou. E nós tá na crise, né? Crise financeira. E só que é panela, gente. Ó. Ele foi direto na caixa de água, foi enroscada. Tem uma linha, gente. Vamos. Vamos. Vem, bichão. Vem, dá alegria pra nós. Vixe, parece que vai se entregar, né? Vem, bichão, vem, vence, ó. Vem, bichão, vem, bichão. Olha o cavalo Depois de seis meses Boia pão É nóis Valeu galera Vamos soltar o baguai Valeu galera Tamo junto Valeu Valeu galera Aí Juninho Alves Esse peixão aí foi pro cê aí moleque Valeu pela força aí Juninho Alves de Garça aí Do grupo Jeitão Caipira É nóis Valeu pela força Tamo junto hein Diogão fisgado Do grupo Jeitinho Alves de Garça Diogão com o baguai Tá baguai Saiu Diogão Saiu o Diogão aí ó Parabéns Diogão É nóis hein Panela Panela hein Já tirou um Vamos ver se vai tirar mais A gente volta aí Se Deus quiser Ó o Diogão de novo aí Ele é baseado Ele é baseado Risgado hein Difícil hoje hein E a batida que deu é a panela Panela Caiu na traia certa Pra trabalhar com um pouco mais de tranquilidade Aí Tá osso hoje Dia difícil Tentamos já de tudo Tudo que você imaginar Nós já Já tentou Pele de frango Pão Beijinho Boiabato Campele Diretinho E nada Só boiapão Nem tá subindo na serra Nem no torpedinho com pão bateu Só boiapão Pesado A batidona que deu lá O bichão tá chegando Deu pra ver o rabinho preto só Não deu pra ver ele não Vai embora Bitele Ó o bichão hein Beleza aí Aí galera Panela de novo Na boiapão hein Olha que foco Olha isso Olha aí galera Que panela Top hein Show de bola Que nóis Valeu Valeu Rapaziada Rapidinho Soltura Pera aí Pera aí Pronto Oi Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda Valeu Valeu É nóis É galera Pescaria hoje Não foi fácil não Chegamos em casa aí Mas pegamos aquela panela Pra mostrar pra vocês aí Aquele abraço hein E bora pra próxima Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.